Pra você que tá procurando emprego, meu amigo, atenção, viu? Muita gente que fala comigo na rede social pedindo ajuda de emprego. Vem cá, coloca aqui na tela a dica do nosso Portal T5. Aqui são as vagas oficiais do Cine pra essa semana, mais de 100, tá? 109 vagas até a próxima sexta-feira. Acesse o Portal T5, tem as informações aí do Cine, ó. Quais são as vagas que estão aí com a maior oferta pra essa semana. O contato pra agendar, o telefone pra você ligar e tirar dúvida. Tem tudo no Portal T5, então já respondendo coletivamente pra você que manda mensagem pra mim. Ai, Anny, se você souber de algum emprego, pelo amor de Deus, me avisa. Ó aqui, no T5, tem todas as informações. Boa sorte hoje, tá? Só mais uma outra informação sobre vacinação, que também tá no T5. Bota a notícia aí, por favor. Continua a campanha de vacinação contra a Covid nessa segunda-feira aqui em João Pessoa. Ó o nosso Portal T5 também trazendo essa informação. Tem agendamento e tem também sem agendamento. Lembro aí pra os papais que as crianças, a partir dos 5 anos até os 11 anos, não precisam de agendamento. Tem pontos espalhados aí pela cidade, funcionando desde agora, às 8 horas da manhã, até o horário da noite. Então você não tem desculpa, tá bom? Todas as informações também estão no nosso portal t5.com.br. Vamos tomar vacina, minha gente. Só a vacina vai tirar a gente dessa bronca, dessa pandemia, tá bom? Ó, reta final do programa.